Tops da Ruchadeira É a que são o pretinho no piseiro Até eu encontrei a Cinderela no piseiro Rolou beijo na boca, foi o maior salseiro Ela realizou o meu desejo, o meu desejo No final da festa a Cinderela fugiu Sem explicação ela nem se despediu Acho que de mim a Cinderela desistiu Alguém anotou a placa do carro dela Disse que ela fugiu numa Brasília amarela Alguém anotou a placa do carro dela Eu tô à procura da minha Cinderela Alguém anotou a placa do carro dela Se que ela fugiu numa Brasília amarela Alguém anotou a placa do carro dela Eu tô à procura da minha Cinderela E aí filhas Axel, pretinho no piseiro, viu? Quando eu encontrei a Cinderela no piseiro Rolou beijo na boca, foi o maior salseiro Ela realizou o meu desejo, o meu desejo No final da festa a Cinderela fugiu Sem explicação ela nem se despediu Acho que de mim a Cinderela desistiu Alguém anotou a placa do carro dela Disse que ela fugiu numa Brasília amarela Alguém anotou a placa do carro dela Eu tô à procura da minha Cinderela Alguém anotou a placa do carro dela Se que ela fugiu numa Brasília amarela Alguém anotou a placa do carro dela Eu tô à procura da minha Cinderela E aí filhas Cadê você, minha Cinderela? Vem com a acção Pretinho te quer